Música Bem vindos a mais Jogado Press Special e no programa de hoje Como semana passada eu falei sobre o Fresh Start do Capitão América Nessa semana eu quero falar sobre o espetacular Homem-Aranha Aqui com os roteiros do Nick Spencer, o antigo roteirista do Império Secreto A arte ela é dividida entre o Watley e o Humberto Ramos O Humberto Ramos faz umas histórias backup Na verdade uma historinha backup só que aparece na primeira edição Mas que é bastante interessante O que é esse novo começo para o Homem-Aranha? Primeiro acho que vale a pena falar sobre o Nick Spencer O Nick Spencer é um autor que ao mesmo tempo que trouxe o Império Secreto Para o Capitão América Que foi uma saga, uma série bastante politizada Para esse personagem, para o Steve Rogers Algum tempo atrás ele trabalhou com as histórias secundárias Até terciárias do Homem-Aranha Lá para 2012 ele trabalhou com o Sesteto Secreto O Sesteto Sinistro O que é essa fase do Sesteto Sinistro? Era uma fase onde era uma revista de comédia Uma revista de humor Ela durou até várias edições Aqui foi publicada na Teia do Homem-Aranha Era uma das melhores histórias publicadas na época Onde o Nick Spencer ele conseguia pegar Trabalhar com personagens completamente terciários Como o Shocker, o Boomerang, o Besouro E outros personagens Esses vilões de terceira categoria Trazendo histórias muito divertidas, muito engraçadas Que era uma das coisas que mais valia a pena Na mensal da Teia do Homem-Aranha Era uma mensal secundária do universo aracnídeo Que reunia várias coisas Eu lembro, se não me engano, tinha Venom na época Tinha uma fase do Carnificina E outros personagens Mas enfim O Nick Spencer ele mostra essa versatilidade Ele consegue trabalhar com humor E consegue trabalhar com uma trama política Agora, voltando para o Homem-Aranha Ele volta com essa pegada de humor E é uma história interessante Embora eu tenha minhas ressalvas Minhas ressalvas não tanto com o Nick Spencer Mas com essa necessidade da Marvel Ou das revistas de super-herói em si Que não deixa os personagens se transformarem E evoluírem E é uma crítica que eu venho fazendo já há algum tempo O Dan Slott passou Basicamente durante os últimos 10 anos Modificando a cronologia do personagem Dando um desenvolvimento E depois retraindo o personagem Para entregar ele numa forma um pouco mais Um pouco mais inicial Do que a gente tinha Ou, na verdade O Homem-Aranha ele tem um status quo Ideal Pelo menos para a Marvel Que não é nem ele como O herói adolescente E nem ele como um herói adulto Com Casado Ou com filho Ou qualquer coisa assim É ele no meio termo Ele quando está saindo da faculdade Está sem emprego Tentando se virar Se virar nos 30 Como dizem Para sobreviver E aqui a gente tem Uma situação Parecida Na última Nas últimas edições Do Dan Slott O Peter Parker Ele tinha encontrado Um norte para ele Ele ficou mega rico Depois perdeu As indústrias Parker E aí o norte Que ele encontrou Uma forma de sobreviver Foi trabalhar No Clarim Diário Como editor Da parte de ciência E é uma parte Que seria bem legal Que podia ser Ter uma continuidade O Nick Spencer Continuar trabalhando isso Mas o que o O autor resolve fazer É Misturar Resgatar um pouco Daquela fase do superior Homem-Aranha Quando o Dr. Octopus Estava na mente Do Peter Nesse momento Foi o momento Que o Peter Finalmente Conseguiu o doutorado dele Que estava Estava em Congelado Durante muito tempo Ele abandonou a faculdade Nunca terminou o doutorado E foi o Dr. Octavius Que terminou No corpo do Peter Parker Nessa edição O Nick Spencer Ele Através de uma Mega tecnologia Ou uma tecnologia Não tão mega Porque existe Alguns Alguns softwares Que fazem isso Ele meio que Caçou o doutorado do Peter Falando que o Peter Tinha plagiado Pegando um dos artigos Do Peter E mostrando Através do software Que ele tinha Plagiado Justamente do Dr. Octopus Mas como explicar Que era ele Ou mais ou menos Não era Era o corpo dele Pelo menos Fechando o doutorado Bem Como ele foi Acusado de plágio Ele perde o emprego Então ele fica Completamente A ver navios Nessa nova fase Do Homem-Aranha O Peter Parker Está voltando Para a faculdade Para uma nova chance De tirar O seu diploma E quem vai ser O professor dele Vai ser o Lagarto Ou o Kurt Connors Com um certo controle Tecnológico Através de tecnologia Dos poderes do Lagarto A vida do Peter Parker Está completamente Zoada Mais uma vez Aqui Depois dele ser Além dele ser expulso Do clarim diário Ele precisa Encontrar alguma moradia Ele não está mais morando Com Com arpia Não está morando com ninguém Resolve dividir Apartamento Mais uma vez Com o Randy Thompson O filho do Rob Thompson Que é o editor Chefe do clarim diário E para dividir Certinho E conseguir um apartamento Legal em Nova York Eles acabam dividindo O apartamento Com o Boomerang Eles não sabem Que é o Boomerang A identidade civil dele Mas ainda assim Ele é o novo colega De quarto Do Peter Parker Outra coisa que acontece Também Acontece em várias Várias Coisas Nessa primeira edição Eu acho que se Para quem gosta do Homem-Aranha E gosta de ver Ele naquele status quo Pós-faculdade De volta Essa revista Essa nova fase Do Nick Spencer Ela é ideal para isso Então nessa primeira edição O Nick Spencer Ele meio que derrama Todas as ideias Possíveis E impossíveis Do que ele quer trabalhar Com o Peter A partir Desse momento Outra coisa que acontece Além de Ser expulso Da faculdade Perder o doutorado Voltar para a faculdade Com o Dr. Kurt Connors Como professor Dividir o apartamento Com o Randy E agora com o Boomerang É que ele volta A namorar A Mary Jane Watson Eu tenho esperança Que talvez Eles continuem namorando E isso evolua Mas bem A Marvel Normalmente não gosta Dessa Dessa situação Do Peter Parker Mas o grande lance É que trazer Todos esses elementos Aí tem outra coisa O rei do crime Que é o prefeito De Nova York Ele está caçando Todos os vigilantes De Nova York Mas o Peter Parker O Homem-Aranha Ele resolve Por causa de algumas pesquisas De popularidade Ele resolve Entregar a chave Da cidade Para o Peter Para o Homem-Aranha Colocar o Homem-Aranha Como o herói De Nova York Isso causa rixa Também Do Homem-Aranha Com o resto dos heróis É um plano Maléfico Também Do rei do crime Já prevendo isso aí E aí o retorno Da Mary Jane Neles namorando Com uma esperança De evolução É tanta coisa Que acontece Nessa primeira edição São tantos elementos Jogados E ainda tem Mais um personagem Que vai surgir Só no segundo arco Que Meio que as coisas Parecem ser atropeladas Mas o Nick Spencer Ele tem Ele demonstra Todo esse domínio De roteiro Porque é muita coisa Sendo jogada Na sua cara Mas Ela é orgânica Você se diverte Acha muito legal Essas novas Situações Que estão sendo Apresentadas Aqui está o Peter Com a Mary Jane Depois tem ele Jogando Boliche Ele e a Mary Jane O Randy Jogando boliche Numa Outra cena Essa cena Eu já estou falando Da segunda Da segunda edição Da próxima edição Eu li o primeiro arco Inteiro Para tentar Trazer para vocês Tem o mistério Retornando Tem um vilão Misterioso Que eu não sei Quem que é Embora Mostre Ele aqui Ele tem Meio que domínio Sobre a morte Alguma coisa assim Mas não lembro De ter visto ele Nenhuma vez Claro que esse aqui É o traço Do Humberto Ramos Então talvez Isso tenha atrapalhado Um pouco A minha compreensão Do personagem Mas enfim Essa fase Fresh start Do Homem-Aranha É para tentar Trazer novamente O Peter Parker Naquela Naquele cenário Do Peter Parker Pós faculdade Ou do Peter Parker Terminando a faculdade Onde ele tem Ele já é um herói Estabelecido Mas tem alguns problemas Nesse primeiro arco Inclusive Ele tem que Lutar Ou o grande vilão Desse arco É o poder E a responsabilidade Que são Divididos No mesmo personagem Eu não vou falar Exatamente Sobre o que é Uma dica Sobre isso Vai se mostrar Na última página Dessa primeira edição Que a Pauline publicou Mas é O que vai se Se desenvolver É um arco Meio fantástico Alguns elementos Bizarros Que Para mim Tentando puxar Para um realismo Que o Homem-Aranha É até uma pegada Um pouco mais realista Do que um Deadpool Ele foge um pouco disso Eu estava esperando Que fosse para um outro lado Mas ainda assim O Nick Spencer Ele trabalha o roteiro De uma forma Que não é ruim Ele sabe trabalhar Ele é um exímio roteirista Como eu disse Ele mostrou Domínio Em diversos gêneros E aqui ele está de volta No humor No humor de ação No humor de aventura Que eu acho que é A melhor parte Do autor Vale a pena Quem gosta do Homem-Aranha Eu acho que é um bom recomeço Quem gostava da fase Do Dan Slott Vai perder Todo esse desenvolvimento Que ele teve Mas Algumas coisas Vão ser retomadas Elas não são esquecidas Elas são Transformadas Nesse eterno Metamorfose Ambulante E Dessa vida cíclica Dos super-heróis Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem E falem Vocês estão lendo Homem-Aranha Não estão lendo Gostam do Nick Spencer Não gostam E a gente conversa Comentários Curtam Também Lá o Chagado Presto No Facebook E me sigam No Instagram Até o próximo episódio E bons quadrinhos